Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar vlogando um pouco do meu dia. E agora são 6 horas da manhã e eu vou estar indo para o sítio, eu e uma amiga minha, né? Para poder passar o dia lá no sítio. E eu vou gravar tudo para vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixem bastante like. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Chegamos agora aqui no sítio. Minha mãe preparou um pãozinho de queijo, aqui tem leite e na garrafa café. Aqui a minha amiga que vem junto. Bom dia meus amores. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Minha mãe está ali, vem mãe tomar café. Mãe veio limpar aqui a casinha dos frangos, aí tem que puxar todas as boças com uma enxada, ó. Tem que tirar a boca, senão fica quente demais. Esquente, vai virar o calor. É, né? Todo dia tudo faz isso. E olha como é que os pintinhos estão, já estão bem grandinhos, ó. Já estão quase uns franguinhos, né? E aqui no botador, ó, as galinhas estão aqui, até saiu. Tem, ó, duas ali, ó, e aqui uma acho que acabou de botar, ó. Tá até os olhos ali, ó. As galinhas botando. E o dia aqui, ó, tá bem bonito, ó. Acho que é pra chuva e a tarde, hein? Aqui tem uma pia, ó, só pra usar pra lavar as coisas aqui mesmo, fora. E olha que lindinho esse pezinho de flor aqui, ó. Olha que fofinho. Nossa, muito bonitinho. No outro vídeo eu mostrei pra vocês como que a minha mãe colocava o bebedor, ó, e agora ela coloca uma vasilha bem grandona, ó, porque ele está bem grandinho. Já, né? Eles bebem bastante água daí, mãe. É. E aqui, ó, tá ponhando, é, ração, ó. Que eles comeu. Não, pode faltar ração duas, né? Esse é o dia todo, né? É. Tá cheio, dia todo dia, comidinha pra eles. Coloca uns venidinhos de uma vez? Duas vezes, eu tô enchei isso aqui. E quando é pequenininho, agora quando cresce, aí ele fica aí, ó. Aí tem que pôr mais vezes, hein, dê? Tem, e quando cresce tem que ter comida ali, a minha mãe, não, tá? Sobrar, né? É, olha que bonitinha que tu comendo. Aqui também tinha codorninho, né, mãe? É, ó. Aí eu soltei ela, né, se que ela tava... E aí eu deixei ela solta, aí ela sobrevive, né? Será que sobrevive na natureza? Sobrevive, né? Voar, ela voava. E aí eles comendo, que gracinha. Esse fica meio sem pena, né, mãe? É, mas eles ficam sem pena, né, mãe? Ah. Estão tão gordinhas, que bonitinhas, as perninhas, gordinhas. Vinte dias, né? Tem vinte dias, ó, que tá aqui. Aí esses pequenininhos aí, botadeirinhas. Botadeirinha, que é essas botadeirinhas aí, ó. Depois quando ela tiver maiorzinha, solta. É, as pequenininhas é pra botar. Era cinco, aí sumiu uma, não sei se foi quatro, comer, não sei se o que bicho comeu ela não. Tinha cinco, só tem quatro. Aí ela fica aqui, ó. Doidinha. Você gatou o limão lá, Rose? Já tô. Mas só isso aí? É, dois, tá? E a horta da minha mãe, ó, já começou a ficar mais bonita agora, ó. Você viu, pra vocês verem, encovem, ó. Já tá bem grandinho. Ali embaixo tem umas mudinhas de alface que ela plantou, ó. Lá embaixo, ó, uns almeirão. Que bonitinho. Já tá bem... Já tá bem, já... Começando a ficar bonito, né? Porque a chuva agora, assim, tá dando uma diminuída, né? E olha que linda que já tá. Daqui uns dias já tá bem verdinho. E a minha mãe veio aqui agora pegar umas pimenta doce, ó. E olha o tanto de pimenta doce que tem no pé. O pé chega tá bem carregadinho, ó. Aí essas aí é menorzinha. É. Tem umas arredondas, né? Essas aqui é mais compridinhas. Aqui, ó. Aqui, menina, ó. Docinhas essas aqui, ó. É, né? Pimentinha doce. Bom pra pôr na carne cozida, né? Olha o tanto que pegou. Eu gosto dela, Roger. A folgadinha. Você fazia ela folgadinha. Aham, também. Com arroz. Nossa, é gostoso, né? Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui, ó. Que é do outro lado da torta, ó. Aqui, ó. É a horta, né? Minha mãe tá ali mexendo. E olha o tanto de mamão que tem nesse pé de mamão, ó. E é bem baixinho esse pé de mamão. E ele é bem docinho, gente, ó. Olha o tanto. É que aqui tá bem verdinho, hein? Mas olha, tá muito carregado. Aqueles mamões você pega tudo nesse pé, mãe? Ou tem mais? Esse aqui também. Ah, tem mais outro aí. Esse daqui, ó. Ele é daqueles... Esse é papaya? É, né? Mas eles não crescem muito, não, né? Aí aqui tem mais outro, ó. Olha lá em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas olha o tanto de mamão que tem lá em cima, gente. Muito mamão. Bastante. É muito alto esses corpos arrancar. Eita, você pula. Olha o outro. A Rosinha já é experiente não arrancar corpo, menino, hein? É que você pega bem na pontinha, né? Não vai cair. Acho que consegui. Ó, o outro. Já tem três ali no chão. Tá bom já, né? Você quer arrancar mais? Tá bom. E agora, ó. Minha mãe vai fazer um franguinho caipira pra nós, ó. E agora aqui ela já... Já vai preparar o frango, né? Daí você vai fazer o quê? Jogar água quente? Com água quente, né? Ah, e daí vai jogar água quente, ó. E agora a minha mãe tá aqui espenando o frango, ó. E o frango que ela vai fazer no almoço, ó. Parecido é que é o dali, que tá ali, ó. A mesma cor. Ali, ó. Só que esse daqui... É esse daqui agora vai pra panela. Daí... Põe água quente, ó. Fica facinho tirar, né, mãe? É. E esse franguinho caipira aqui, minha mãe vai fazer com piqui. Hum, delícia, hein? Você gosta arroz de piqui? Não, mas de frango eu gosto, né? Não gosto, não. Eu também. E agora, ó. O frango já tá todo despenado. E agora vai dar uma sapecada nele, né, mãe? É. Pra poder tirar o... E o bom de frango, assim, que ele é um frango novinho. E o frango caipira, a carne dele é mais firminha, né? É. Porque frango de granja é meio molona a carne, né? Daí vai preparar ele no piqui. Não dá essa pecadinha. Aqui, ó. O frango já está bem limpinho. E agora minha mãe vai colocar aqui na água quente, ó. Pra dar uma ferventada nele. Pra... Às vezes não ficar com cheiro de frango, né, mãe? Ó. As coxinhas. A coxa. A moela. A moela. E tudo ali deixa... Aqui é o peito. Os pezinhos. Coloca o pezinho de frango. Bom frango caipirinho. E asinha. E aqui. Fígado. Coraçado. Aí, só deixar ferventar. E aqui nessa panela aqui tem o quê? Feijão, mãe? Feijão. E aqui é só água mesmo, ó. E agora vai deixar aqui ferventar, ó. Depois eu vou mostrar certinho como que a mãe faz o frango caipira dela. Minha mãe já preparou alguns temperinhos, ó. Aqui tem pimenta doce, da vermelha e verde. Aí cebola. Acho que é uma madura, outra é verde, não é? É. Aí ele tem cheiro verde. Cebolinha, salsinha. Ali tá o frango que a minha mãe escorreu. O alho e o piqui. Aí ela vai picar tudinho, ó. Pra poder colocar os temperos. E a minha mãe, ó. Costuma sempre fazer o frango caipira nessa panela aqui, ó. De ferro. Mas hoje, como ela vai cozinhar com piqui, ó. Aí, pra... Porque o piqui, ele é meio durinho, né? Pra ficar mais molinho, tem que colocar na panela de pressão, ó. E pra quem não conhece, ó. Esse aqui que é o piqui, ó. Piqui, nossa, uma delícia. Esse aqui é mais encerrado, né, mãe? Hã? É piqui de cerrado, você tem? Mas dá aqui pro Mato Grosso também, que aqui não é cerrado, né? É, o seu pai plantou. É. O pai plantou 14 milhares de piqui. Esse daqui é de Ida Roça? É, é. Ah, tá. Aí, tchau. Tá fritando um alho. Nossa, tá um cheiro gostoso de alho. Agora eu vou pôr o sal. Você põe o frango primeiro? É, pra fritar, né? Ah. Coloca o frango, eu vou dar uma fritadinha. Eu coloco o piqui, porque ele tá vindo com o frango. E cozinhar também? É. É. Aí agora vai dar... Agora minha mãe vai dar só uma fritadinha, né, mãe? E depois coloca os temperos dentro, o sal, as coisas, né? Isso daqui você coloca por último? Não, eu coloco agora que vai cozinha, porque o frango é novo, né? Cozinha rapidinho esse frango, né? Aí eu coloco o frango. Aí eu coloco os temperos. Aí eu coloco o frango. Aí eu coloco o frango. E aí o que? Aí aqui, ó, minha mãe colocou o colorau. Isso daqui é açafrão pra dar o sabor. Um pouquinho de açafrão. Orégano. Orégano. Isso aí é... Tempero baiano que você falou? É. Tempero baiano fica bom, hein? Gostoso. É bom pimenta do reino também, entende? Isso aqui é a pimenta do reino. É o meu tempero preferido. Eu também gosto bastante de pimenta do reino. Eu acho o tempero melhor também, na minha opinião, é a pimenta do reino. Isso aqui não é muito boa, não, rapaz. Isso aqui é verdade. Isso não. E isso aqui é o sal temperado. Ó, esse aqui é o sal temperado, que tem ver açafrão também dentro. É. O dia que a mãe for fazer sal temperado, dá pra gente filmar. Mãe, põe um pouquinho de água dentro. Vai deixar cozinhando. Quanto minuto, mais ou menos, mãe? Um minuto, hein? Por aí. Na panela de pressão, né? Eu ia passar muito derrete, né? Mas aqui hoje eu vou fazer a polenta. Ah, fazer a polenta aí. Aí aqui, ó, só fechar, ó, deixar uns 20 minutinhos e já tá pronto. E o franguinho já cozinhou, tá aqui na panela do alho. E agora minha mãe vai fazer na polenta, ó. Colocou um pouquinho de banho também na panela, agora tá fritando o alho. Dá um temperado. Dá um temperado. Pão de pimenta doce. Põe a bolinha. Põe a bolinha. Põe o cabelo e o cabelo faz tudo aqui dentro. Vai dar uma refogada. Aí isso daqui já é... Ah, você mistura na água, assim? É, eu misturo na água pra não... Misturar um... Ficar aquele escarouço, né? Dentro de filha. Aqui, ó. Vou dar uma refogada nela. Agora tem que mexer até... Agora tem que dar água. Aqui já... Água quente. Diz quem vê que eu fiz polenta lá em casa, não deu certo não. Mas por causa que eu coloquei a água e depois o fubá na panela e brotou. Olha, pode ver, ó. Olha como é que ela fica. Fica soltinho. Tá bem temperado, hein? E a safrão. Fica bem maravilhinho. Agora só... Cozer aí. Dá gosto, né? A safrão vai dar a subir a imunidade, né? Não vai dar a imunidade, por favor. Aí tem que ficar mexendo, né? Agora aqui é o arroz que eu fiz. Já tá? Agora vamos trocar de colher, né? Vamos trocar de pau. Fazer. Agora uns 10 minutinhos e tá pronto. O almoço aqui já ficou pronto. Minha mãe fez um arroz, um milho, um feijãozinho, o franguinho caipira com piqui, uma polenta. Já tá entrando doido nela. Já tá se servindo aqui, ó. Então, meus amores, eu já estou aqui em casa, como vocês podem ver. E eu estou passando pra poder encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau!